Oi, 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 a boa do dia, Ceviche Colombiano de Gloria, de Modern Family. Que passou, que passou, que passou, que passou? Com vocês, Seres A Bolognese. Olá, que tal? Sou Gloria, de Colômbia, diretamente, de Modern Family para você. Então vou começar a fazer um ceviche de gambas, de camarones cartageneiro, de Cartagena de las Indias, que é aquele lugar lindo, maravilhoso, histórico que você tem que conhecer. Quem me ensinou esse ceviche foi o meu amigo Dagoberto Torres, que tem um restaurante em São Paulo que se chama Suri. Então qualquer reclamação, por favor, direto no Suri. Camarões médios já cozidos, mas cozidos bem pouquinho. Só para aquela turma que não gosta de camarão cru, ketchup, isso mesmo, mas não precisa anotar porque a receita está na descrição do vídeo. Rugo de limone, que vai dar a cozinhada final no nosso camarão. Um pouquinho de cebola roxa, os colombianos adoram muita cebola roxa. Eu vou colocar o quipto. E agora, por fim, la maionessa. Uma maionese. Tá me dando uma fome... Bom, essa série eu sou fã porque não tem quem não se divirta com aquela bonitona da glória, né? Não é à toa que ela é um dos cachês mais altos de Hollywood hoje em dia. Mas o que eu gosto da série é que é uma série contemporânea. Eu, por exemplo, tenho uma família moderna. Eu tenho uma filha do primeiro casamento, meu marido tem um filho do primeiro casamento e nós temos dois filhos juntos. E cada um vem de dois casamentos anteriores. Então, totalmente modern family, né? A glória é a mesma coisa. Casada, tenho enteado. Então, filhos emprestados, casais gays que adotam filhos. Isso é modern family. Conhece o seriado? Então assiste, assiste porque vale a pena. Bom, sal, um tabasquito, mas eu vou é caprichar na pimenta vermelha, dedo de moça. Vou deixar marinando aqui. Enquanto eu pico um pouquinho de coentro, já sei. Dá pra substituir o coentro por salsinha? Dá. Dá pra substituir o coentro por hortelã? Dá. Tá bom. Um pouquinho de coentro porque eu amo coentro. Coentro é ame ou deixe mesmo. Com talinho e tudo, porque o gostinho do coentro fica concentrado no talo dele. Inclusive, os molhos bem intensos com gosto de coentro não são com a folha, não. São com o talo do coentro. Aí a palmirinha me trouxe uma faquinha pra eu cortar aqui a pimenta dedo de moça. Vamos ver se vai funcionar essa faquinha da palmirinha. Palmirinha é o nome de uma das assistentes que trabalha aqui comigo, que eu amo de paixão. Vou tirar a semente, porque vocês sabem que a semente é onde tem la fuerza de la pimenta, del chile. Ah, falando em chile, lembrei de uma coisa. Chile é picante, que pica. Pois no México, vocês sabem o que que quer dizer chile? É uma gíria para... Carajo! El chile, muy bueno. Me encanta el chile. Então tá, então vamos a picar. Vou botar uma pimenta só, porque duas eu tô achando que é muy caliente. Ah, esqueci de contar pra vocês. Um morrito, só que com tangerina. Delicioso. Vou dar a receita também. Tô começando bem hoje, viu? Com esse morritão aí, não sei onde eu vou parar. Bom, vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho de coentro e guardar um restinho só pra uma decoração. Hum, tá delicioso. Da Goberto mandou bem. Melhor hora, melhor parte. Manjar, comer, devorar. Olha só, eu fiz uns chips de banana da terra, também são muito comuns lá na Colômbia, para comer junto com o nosso ceviche. Vou dar uma decorada aqui, com uma pimentinha e umas folhinhas de coentro, bem lindas. E depois, olha só, é só provar. Hum, delícia. Chili, bananas, bananas chili. Inscreva-se no canal. Receita na descrição do vídeo. Do morrito e do nosso ceviche maravilhoso, do da Goberto Torres. Beijo e até a próxima. Bom, então agora, pessoal, eu vou dançar o na cúmbia. Cúmbia que nem samba, tá? Ou a gente sabe dançar, ou a gente baila. Bailei.